Vamos ao bolo de nozes. Vamos lá, Cláudio. Primeiramente, preciso te dizer que mandaram vários beijos pra você, todo mundo com saudade, todo mundo te desejando sempre o melhor pra você e pra sua mãe. Em segundo lugar, o nosso minicurso, pessoas leigas que nunca fizeram um bolo, uma massa de bolo, já estão virando boleiras. Olha que lindo, que legal. Você acredita? Estão vendendo os nossos bolos que aprenderam aqui conosco. Que bacana. Mandaram eu te dizer. E essa coisa linda aí? Essa coisa linda aqui é mais uma daquelas massas. Mostra aí de cima, olha que lindo. Pois é. Óbvio. Essa massa hoje é uma massa gostosa, bem fofinha, e essa é feita com leite. E o que você tem aqui? Aqui eu tenho os seis ovos inteiros, que eu bati com duas xícaras de açúcar por dez minutos, Cláudio. Seis ovos grandes, inteiros. Grandes, em temperatura ambiente. Deixa eu virar, vai dar pra mostrar aí, Bruno? Quer que muda? Tá, tá, deu. Olha que fofo, gente. Quase encheu a forma aí. Quase encheu a forma. Então são seis ovos grandes, tá? Isso. Duas xícaras de chá de açúcar refinado, bateu por? Dez minutos. Ok, vamos continuar? Vamos continuar, Cláudio. Aqui eu tenho um leitinho morno, tá? Não é leite quente, esse é morno. Tá. Eu vou ligar a batedeira e vou... Porque aqui uns pés de quente, esses bolos também são bem... Não é enjoadinho, né? Vai muito da receita. Um é quente, outro gelado, outro é morno. Tem uns que precisam do leite em bulição. Exatamente. Outros morninho. Essa daqui é morninha. Que coisa, porque o prestígio lá era quente, né? É isso, água quente. Isso mesmo, fervendo. Fervendo, é. Gozado. Fez tanto sucesso aquele bolo. Eu imagino. Então vamos lá, Cláudio. Feliz. Eu vou ligar aqui e vou colocar o leite, tá? É rapidinho. Leite morno. É. Principalmente isso, colocou o leite, não bate muito pra não abaixar os ovos, abaixar essa leveza, pra depois a gente ter um bolinho bem fofinho. Um bolinho? Quantas massas você tem naquele bolo lá? Um bolo só, uma massa só. Olha o tamanho do bolo. Pois é. Uma massa só. Ele é gigante. E nós podemos fazer quadrado, podemos fazer redondo. É. Quantos quilos deu ali, hein? Olha. Quatro quilos, Cláudio, de bolo. Nossa, eu ia falar isso. Quatro quilos de bolo. Ele tá parecendo quatro quilos. Pois é. Bem legal, hein? É. Olha, bate aqui. A melhor ideia que tivemos até hoje foi esse mini curso de bolo, gente. Foi, foi. Oh, delícia. Muitos bolos, né? Muitos. Cláudio, uma pitadinha de sal, que todo bolo meu tem uma pitadinha de sal. Um pouquinho de essência de nozes, porque o nosso bolo é de nozes. Deixa eu pegar um fuê aqui, Cláudio, pra gente agregar. É melhor, né? É mais fácil, né? É. Um fuê e menos provável de abaixar, né? Isso mesmo, porque o fuê, ele agrega ar à massa. Tá? Então agora, ó, vou misturar a farinha com fermento. Uhum. E como é que tá Minas? Você veio de lá? Vim de lá, Cláudio. Vim de lá. Tá bem, graças a Deus. Todo mundo te mandando beijo. Todo mundo. Ah, Cláudio, mande um beijo, por favor, pro pessoal de Goiânia, pras minhas alunas de Goiânia, pras minhas alunas de Santo, pras alunas de Alfenas. Atenção, alunas do Brasil, do Roberto Augusto, mando beijos a todas vocês. Ele dá aula por todo o Brasil, viu? Pois é, essas que eu citei só dessa semana, viu, Cláudio? Caramba. Olha, é o professor que mais dá aulas de culinária hoje em dia, no Brasil. Doce, salgado, salgadinho, docinho, doção, né? Manjarzão, bolinho, bolão, o que você quiser, ele dá aula. O que quiser. Chama o Roberto. Olha, Cláudio, com delicadeza, ó, de baixo para cima, ó, pra não abaixar os ovos, ó. Então, eu não sei, viu? É mágica, parece isso. Porque você põe em casa, ela já abaixa, não sei. Não é? Você põe, ela já vai começando a minguar, minguar. É porque você põe, eu acho que você tá pondo a farinha, é, de uma vez. Ó, Cláudio, sempre puxando, ela vai batendo aqui pra sair de dentro do fuê. Ah, tem que ser de pouquinho, né? De pouquinho. Com paciência. Com paciência, com certeza. Porque sem paciência... Não se faz nada. Não, infelizmente não. É, eu deveria ter aprendido isso na minha vida já. Olha. Ai, Jesus, é verdade. Corre muito, né? Mas você aprende, nunca é tarde, tá? Ah, nunca é tarde, é verdade. A gente tá aqui pra isso, né? É claro. Se eu tivesse aprendido tudo, já podia não tá, né? Podia não tá. Olha que bonita, ó. Você viu que ela não perdeu nada de volume. Nada mesmo, tá? Nada, ó. Pela boquinha. Pela boquinha, ó. Bem airada, ó. Porque o leitinho morno... É. E você peneirou aquela peneirinha? Peneirou. Peneirei sempre peneiradas. Ô, Cláudio, leitinho morno já vai ajudando aqui, ó. O fermento. É. Pronto. Nossa massa está pronta. Nossa. Deixa eu passar os ingredientes que eu tô moscando aqui. Seis ovos grandes, duas xícaras de chá de açúcar refinado, batidos juntos dez minutos na batedeira, até ficar bem grandão, tá? Isso. Uma xícara de chá de leite morno, não pode ser quente, quente. Uma colher de sopa de essência de nozes, uma pitada de sal. Três xícaras de farinha de trigo peneirada e uma colher de sopa. Isso que eu tava querendo ver o que você tinha posto. É de sopa, né? De fermento em pó, fermento da latinha. A receita, não se preocupe em pegar agora, porque depois ou você pega ou pede pra alguém no portal a12.com.br, Santa Receita, todos os dias. Acabou o programa, o Cris já coloca lá, né, Cristiano? Então você pode ir lá, que tá lá a nossa receita do dia. A assadeira não está untada, somente com um disquinho de papel manteiga. Claro, esse disquinho aqui compra pronto, me perguntaram muito. Comprar pronto? Pronto, dentro de um pacotinho que vem vários, tem vários diâmetros de assadeira. Tem 25, tem 30, tem 20, tem 22. Nossa, que modernidade. Em qualquer lugar, acha isso? É nas lojas pra confeitaria. Aí você só tira do pacotinho. Ô, Roberto, tem loja de confeitaria que eu compro essa forma aqui autona? Que você compra essa forma autona. Ah, meu Deus, o dia que eu conseguir encher uma forma dessa com bolo, vocês vão saber. E não unta, né? Não unta, não unta. Faz esse bolo logo que você vai encher a forma, viu? Tenho certeza. Tô querendo. Olha que massa bonita, ó. Super airada, ó. Ah, airada demais. Crua, ela já quase foi lá em cima. E ela chega lá em cima. Por que que o bolo de nozes é tão queridinho assim? Reclamando do tanto que a gente... Super querido. Cláudio, deixa eu só passar uma aguinha aqui na mão. É muito tradicional. É super querido porque ele é um clássico. Pra casamento continua sendo pedido? Super, isso que eu ia falar, ele é um clássico de casamento, ele é um clássico para 15 anos e o bolo de nozes, ele é aquilo, ele vai e volta. É. Vai e volta, mas nunca some. Como floresta negra, né? Como floresta. Ou o prestígio. Ou o prestígio. O prestígio nunca sai de linha. Nunca, né? Nunca, nunca sai de moda. Forno. Forno, 180 graus, pré-aquecido somente 5 minutinhos, tá? Antes, porque a gente não precisa ficar aqui esquentando demais o forno, porque senão você toma aquele, dá aquele choque na massa, a massa cresce, não assa direito. Posso te perguntar uma coisa? Pois não. Assim, o forno, abre esse daí pra mim, Roberto. Aqui, por exemplo, o nosso é diferente, elétrico e tal, né? Mas num forno de casa, é melhor essa gradinha ficar mais lá pra baixo ou mais lá pra cima? Sempre mais pra cima, Cláudio. Mais pra cima. Porque o forno de casa, ele é convencional, ele é de chama. Então, a chama, ela tá concentrada no chão, que a gente chama no chão do forno. Então, o bolo tem que tá um pouquinho em suspenso pra não queimar o fundo do bolo, tá? Porque isso daí é que nem carne, né, gente? Como assar picanha, não é? Verdade. Assar o bolo é importante se você quer fazer um bolo legal. Com certeza. Vamos voltar lá pra o lugar mais gostoso da casa. Ah, com certeza. A cozinha. E é mesmo. Todo mundo me pergunta, ai, você come aquelas delícias? Eu falo, ah, quando eu tenho vontade, eu enfio a boca. Não é? Verdade, ela come. Não come, se eu tô aqui do lado. É. Algumas coisas eu não como, eu tô comendo à vontade. Mas quando eu tô com vontade, eu como. Por exemplo, aquele bolo eu já tô de olho, né? Porque ele tá muito bonito. Tá. A roupinha dele tá linda lá, viu? Tá linda. O que que é? Chantilly profissional? Chantilly profissional e uma decoração super simples, Cláudio. Legal. Vamos lá, então. Vamos pro nosso recheio. De nozes. Ok. Duas latas de leite condensado. 600 ml de leite de coco. Três garrafinhas, Cláudio. Tá. 200 cada, né? Isso. Seis gemas peneiradas. Oito gemas. Oito? É. Nossa, tô louca, é isso mesmo. Economizando aqui. Oito gemas peneiradas. Oito colheres de sopa de nozes trituradas. O que que você fez aí? Nozes trituradas. Deixa eu colher pra você. Eu triturei grosseiramente, ó. Tá. Oito colheres cheias. Tá. Porque isso daí, gente, é bolo de nozes, tem que ter bastante nozes mesmo, né? Então, são oito colheres de sopa de nozes trituradas. Isso mesmo. Essência de nozes também, né? Pra dar um reforço. Uma colher de chá de gelatina sem sabor, hidratada e dissolvida em um quarto de xícara de chá de água. Isso já entra aqui, viu, Cláudio? Tá. Nesse caso, a gelatina, ela pode ser cozida, tá bom? Que geralmente a gelatina, ela não é cozida, mas nesse caso pode. Pode. Um copo de chantilly batido. Que só entra no final. E duas colheres de sopa de fécula de batata. Isso, que vai aqui. Ok. Por que fécula? Porque nós podemos congelar esse bolo. Ah, é? Tá bom? Com amido, não. E a fécula, é possível congelar com amido, não dá? Não, não dá. Nada com amido, nada com batata se congela, viu, Cláudio? Ó, isso daqui, nós vamos fazer um recheio maravilhoso. Uhum. Levantou fervura, a gente conta três minutinhos, tá pronto. Ok. Apagou o fogo, com o creme quente mesmo, já vou colocar o chantilly. Não precisa esperar esfriar, tá? Ah, é? Já coloca o chantilly batido. Já coloca o chantilly batido, porque eu quero um creme, não um mousse. Se eu espero esfriar, coloco o chantilly e vira um mousse. Tá certo. Eu quero um creme. Nós já temos um pronto, viu, Cláudio? Esse é o primeiro, então, esperou, soltou da panela, é isso? Não solta da panela, engrossa. Engrossa, põe o chantilly. Pronto. Mexe e deixa esfriar depois. Isso mesmo. Tá. Vamos fazer o de coco? Agora, o de coco, vamos lá. Uma lata de leite condensado. Um vidro de leite de coco. Nossa, o bolo deve ficar muito bom, né? Uma delícia. Leite de coco aqui, leite de coco ali. 100 gramas de coco ralado fino. Ai, Jesus, que delícia. Tudo na panela, ó. Tá. Aí a gelatina também. Também. 12 gramas de gelatina. Aí você, todo mundo sabe, né? Dissolve, é só seguir as instruções também. Olha, hidratei, olha, tá hidratadinho, ó. Hidrata. Por que que você disse que nesse caso pode ir no fogo? Porque aqui eu tenho uma mistura de fécula, né? Com a gelatina. Então ela pode cozinhar que o recheio vai ter uma estrutura. Agora, se fosse só a base de gelatina, ela ia perder o poder de gelificar o nosso recheio, tá? Aí as duas colheres de sopa de fécula de batata. Gente, isso é muito fácil encontrar. Fácil. Até em mercadinho. Tá lá do lado do amido, do lado da caixinha. E a água, viu, Cláudia? Em todo canto tem, né? E aí a água... Uma xícara de água. Uma xícara de água e um copo de chantilly batido também. Também depois. E essência de coco. Isso, vou colocar umas gotinhas já. Aí a mesma coisa, Roberto? Mesma coisa. A Cláudia levantou a vervura e também conto três minutos. Por que eu conto esses três minutos? Porque é o tempo pra cozinhar bem esse amido, que a fécula nada mais é que um amido. Tá, tem um amido. Né? Então é isso. Já tem os dois recheios prontos. Tá. E aí começou a levantar a fervura, três minutos, desliga e já mistura o chantilly. Desliga e já mistura o chantilly e o nosso recheio tá pronto. Ok. Não precisa nem ir pra geladeira. Então eu vou fazer o seguinte, com os dois recheios prontos, eu vou dar um recado. Pode ser? Pode. Ou não, Felipe? Ou sim? Ou sim? Ou não? Ou sim? Tá bom. Ou sim? Porque aí dá pra você arrumar tudo aí? Tá bom, Cláudia. Pra gente decorar, mostrar o bolo já assado como ficou lindo. E vamos voltar aqui. Ai, o bolo não cresceu. Não. Ele não cresceu. Não vai dar um bolo. Nossa, quanto recheio. Você viu que beleza? Olha, esse aqui é o resultado final dos recheios. Esse é o de nozes, cremoso assim, ó. Não é um recheio duro, porque ele vai solidificar no bolo e esse é o de coco. Como diria meu amigo Júlio Cruz, olha a textura, olha a textura. Não é? Hum, deve estar muito bom. Ah, bonitão. Olha, então a nossa massa crescida, bonitona, olha, faltou um dedinho só pra tomar conta do bolo. Nossa, ficou linda essa massa. Eu vou virar aqui, Cláudia, ó. Olha isso. Já higienizou aqui a nossa... Já, já. Retiro o papelzinho, ó. Um marmo bonitinho, um granito. Granito. Ó. Retiro o papel. Nossa, olha que bolo bonito, certinho, danado, hein? Certinho, certinho. Ó, viro ele. Eu vou cortar ele em três. Não se preocupe. Ah, eu não sei cortar o bolo retinho. Não tem problema, você corta ele torto mesmo que nós vamos nivelar aqui dentro da assadeira, ó. Ó o meu, tô cortando torto, ó. Só pra ver que dá pra... Olha que massa, Cláudia, ó. Nossa, que cheirosa. Cheirosa. Vixe, cheirinho bom, é? Cheirosa. Sabe aquele cheiro de bolo, assim? Bolo, deixa eu te falar. Esse bolo aqui, você pode tomar café com ele. Ah, não quero fazer um bolo de nozes. Faz ele na forma de buraco, assim mesmo, corta os pedaços e toma com um cafezinho. Nossa, que legal, ó. Uma massa campeã essa, hein? Uma massa campeã. Porque eu posso pôr o recheio que eu quiser. Pode. O que você quiser. Nesse minicurso que nós passamos, nós passamos várias massas... Dei de fazer um bolacinho. Pra pessoa fazer, escolher a melhor e pronto. Tá certo. Perdeu o minicurso? Ah, que pena. Toda primeira semana do mês tem um com o Roberto Augusto. É a parte cortada em contato com a assadeira, a mesma que eu assei. Tem uma caldinha que eu faço com um litro de água, uma lata de leite condensado, aquela caldinha básica. Não molho demais, porque bolo não pode molhar muito. Você tem que sentir textura de massa, do recheio. Se você molhar demais, vira uma papa. Tá. Três voltinhas. Três voltinhas tá bom. Essa massa é úmida. Ó, recheio de nozes, ó. Bastante recheio. Sem miséria, meu povo. Sem miséria, ó. Nossa, ai meu Deus. Tá ficando muito bom esse negócio. Logo nesse ano da feira, já. Sem miséria, ó. Outra massa, outro disquinho de massa. Vai, mais um recheio. Dou uma leve prensadinha. Uma caldinha. Nossa, e cresce, né? Fica um bolo grande, bonito. Fica grande. E o recheio de culpa. Você deixa na geladeira de um dia para o outro, né? Sempre de um dia para o outro, Cláudia. Olha o que é recheio, gente. Por isso que o bolo dele é gostoso. Não é miséria. O bolo tem que ter recheio. É. Não é só lambuzadinho, né? Agora essa parte aqui, que é a parte mais sequinha, eu viro ela em contato com o recheio, ó. Tá. Penso, ó. Dou mais uma umedecida. Se envolve num filme plástico. Se envolve num filme plástico ou num papel alumínio. E geladeira. Geladeira de um dia para o outro. E já tem outro lá. Temos. Então pega lá. Quer que eu limpe aqui? Não precisa, não. Não? Não precisa. Olha como que ele vai sair, ó. Ah, tá. Já desenformei nele. Você já desenformou. Já. Geladinho. Olha como cresce, gente. Que bolo mais bonito. Olha só, camada de coco, camada de nozes. Agora eu vou dar uma... A gente cobre ele com um pouco de chantilly, né? Espirrou? Não. Achei que eu tinha sujado você. Eu também. Ó, uma... Esse é chantilly profissional. Chantilly profissional. Me perguntaram o que é chantilly profissional. Chantilly profissional é aquele da caixinha, que parece uma caixinha de leite. Não é pozinho, é líquido. Já vem adoçado. Você coloca na geladeira. E deveria ter em todos os supermercados, né? É. Agora já tá tendo, viu? É. Às vezes, se você não achar, fala com o gerente. Às vezes, tá num lugarzinho que você não tá acostumada. É. Mas existe fácil também. Pois é. Porque esse dura mais, né, Roberto? Dura mais. O bolo aguenta mais com esse... Esse tem coco. O coco a gente sabe que é mais perecível. Quanto tempo dura o bolo? Ele tem coco, ele é mais perecível. Mas ele não é o coco fresco, é o coco seco. Então ele vai durar um pouquinho mais, viu, Cláudia? Cinco dias esse bolo. Cinco? É. O coco fresco... Em geladeira. É. O coco fresco, ele azeda muito rápido. Mas o nosso não é fresco. Aqui, Cláudia, uma leve alisada, ó. Em casa vocês alisam bem certinho, bem bonitinho. Aqui é só uma demonstração de como ele fez. Aqui ele fez redondo, lá ele fez em forma quadrada, né? É. Alta que o bicho cresce, tá? Olha, gente, enquanto isso eu já vou passar aí o Facebook, é Roberto Augusto, no Instagram. É arroba Roberto Augusto Culinária. Só me explica isso daí, o que você tá fazendo. Olha, vou explicar. Isso daqui é um movimento rococó. Rococó. É o bico 1M, que é um pitanga aberto. E eu vou fazendo isso aqui, ó. Ó, vou fazer aqui nesse pedacinho. 1M. Pitanga aberto. Pitanga aberto. Aí eu vou fazendo isso daqui, ó. Vou dando voltas, ó. Ó, ó. Tá. Isso daqui que eu vou fazer no bolo. Tá. Quanto que você gasta de chantilly profissional? 1 litro de chantilly profissional pra cobrir esse bolão. É possível. Olha que bacana. Já vem prontinha só bater na batedeira, né? Olha. E em cima a mesma coisa? Rococó a mesma coisa. Em cima, ó. Vou fazer aqui, ó. Aí você vai fechando o bolo, ó. Tá. Vai sempre no mesmo sentido. Sempre no mesmo sentido, ó. Tá. Ó, eu acho que já deu pra entender. Vamos comer? Aí parou aqui? Vamos, ó. Parou aqui, ó. Continua aqui, ó. Vamos lá. Olha, gente. É que tem muita coisa no programa hoje. Glitter comestível. Tá. Glitter comestível, ó. Pra dar aquele brilhozinho, ó. Que o nosso tem, ó. Nossa, se aquele lá for pro aniversarião, tem que ter muito glitter. Né? Com muito glitter, por favor. Vamos cortar, Cláudia. Aliás, esse bolo aí não tem dono, né, Felipe? Então eu vou dar pro Will, o que vocês acham? Justo, não é? O Will, é teu. Ah, ele falou que acha ótimo pra você compartilhar. Com quem você quiser, é claro. Comemorar teu aniversário aí, Will. Olha que chique, hein? Com bolo de paz. Ah, deixa eu cortar com esse papo. Diz que tá contando que você vai compartilhar com eles. Também. Com todos. Ó, então você não tá dando bolo pro Carlos? Pra todo mundo. É. Esse bolo é nosso. Ha, ha. Uhul. Esse bolo é nosso. Só pode ser isso, né, gente? Bom, eu não sei pra quem vai aquele. Esse pedacinho eu vou ter o prazer de experimentar. Ai, meu Deus. Olha. Que bolo, hein? Isso é que é bolo. Meu Deus. Só dos que ainda ficou um pedaço aqui dentro do seu bolo. Eu vou pegar logo de coco. Ainda ficou um pedaço do meu? A pontinha. A pontinha aí, não faz mal não. Vou colocar um pedaço aqui em cima. Agora o pedaço de nozes pra ver? Isso. Ai, meu Deus. Logo na segunda-feira, que delícia. Não, não faz mal não. Não, não faz mal não. E aí Deryang Que do butaço! Seu Temesse